Depois de rescindir unilateralmente os contratos firmados com a empresa Econstruir para reforma de quadras esportivas em sete praças do município, além da reforma da Escola Maçom Lino Oronha Lema, a Secretaria, agora unificada de obras e serviços públicos, começou nesta quarta-feira a assumir os trabalhos para a conclusão das reformas das quadras, além de ter iniciado o processo para a retomada da obra de reforma da Unidade de Educação, como detalhou o secretário Davi Serafim em entrevista exclusiva ao Diário de Teresópolis. A Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa de algumas obras que haviam sido firmadas, esse contrato, a empresa não estava cumprindo. O município já vinha fiscalizando e notificando a empresa por diversas vezes, até chegar no último limite de rescindir o contrato. Isso foi feito agora, coincidentemente, assim que a gente assumiu a secretaria, logo depois saiu essa notificação da Procuradoria, mas vale ressaltar o trabalho dos colegas do Luiz, que é o secretário de Fiscalização de Obras, e assim tanto quanto do Ricardinho, secretário de Obras até então. Quando houve a unificação das secretarias, logo após, houve a publicação do trabalho que eles já estavam realizando lá atrás. Voltando a falar sobre as quadras, como você perguntou, a Prefeitura, o Prefeito, determinou que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos agora assuma a quadra da Beira Linha, que falta pouco a Prefeitura tem condição de terminar, e a da Pimenteiras também. A gente vai finalizar a determinação do Prefeito que isso ocorra o quanto antes, para devolver a quadra à população. Infelizmente, o Prefeito não teve como fazer antes pelos trâmites legais, teve que aguardar o momento certo, e a empresa foi, o contrato foi rescindido, e a gente já entrou na Beira Linha hoje, já estamos limpando a Beira Linha, já estamos preparando para colocar de novo a população. Aproveito a audiência de vocês, peço à população que nos ajude, que foi uma das coisas que atrapalhou até a finalização, foi a questão da pintura, o pessoal estava invadindo a quadra, arrebentando o cadeado, e pulando para jogar bola, para usar a quadra antes de estar pronta. Nós vamos agir de uma forma diferente, vamos estar limpando, preparando. No momento da pintura, eu vou pedir o da luz que coloque uma guarnição lá, para que segure até que a quadra seja de pronta entrega realmente. Agora, a de Pimenteiras parece que é uma obra um pouco mais complexa, cerca de um quarto da quadra, do piso da quadra, já tinha sido feito, todo o piso tinha sido feito, e um quarto do piso teve que ser retirado por conta de falha no escoamento de água da chuva ali. Esse é um trabalho mais complexo, e a prefeitura vai licitar novamente, ou vai assumir esse serviço? Não, negativo. Ali a gente também vai concluir a obra, a gente já tem o concreto já licitado pelo nosso trabalho dia a dia, a gente vai finalizar essa obra da quadra de Pimenteiras também, exceto a Escola Maçom Lino-Noronha, que é uma obra mais complexa, uma obra grande, que o Ricardo e o Luís estão elaborando o novo projeto para a nova licitação. Essa será a única que será licitada novamente. O restante das obras dessa empresa, que a prefeitura cancelou o contrato, é só a Maçom Lino-Noronha que será licitada novamente? A princípio que eu tenho oficialmente a determinação do prefeito, sim. Daqui para frente eu ainda não peguei o que realmente está no fato, o que está no meio do caminho, o que está finalizando, o que está finalizando, o que finalizou, para te responder isso. Então, o que eu posso te garantir, Beira Linha e a de Pimenteiras.